Podcast Correio do Povo Rural Poucas atividades econômicas têm seu nome marcado no calendário mundial. Uma delas é o cooperativismo, que no próximo dia 4 de julho comemora-se ao Dia Internacional. Celebrada desde 1923, sempre no primeiro sábado do mês de julho, a data foi oficializada apenas em 1994. O cooperativismo tem como fundamento o progresso social por meio da união e da ajuda mútua. No mundo, são pelo menos 3 milhões de cooperativas organizadas, com 1 bilhão e 200 milhões de associados e que geram 280 milhões de empregos. No Brasil, o modelo está distribuído em 6.828 cooperativas, que geram 425.300 empregos e contabilizam 14.600.000 associados. Somente no Rio Grande do Sul, existem 2.900.000 pessoas associadas às 437 cooperativas gaúchas, que geram 63.800 empregos e que em 2019 chegaram a um faturamento de 48 bilhões e 200 milhões de reais. Eu sou Nereida Vergara e este episódio do podcast Correio do Povo Rural vai tratar justamente deste setor tão importante. Entre as cooperativas gaúchas, a mais antiga no ramo de laticínios é a cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa, que em 15 de maio completou 109 anos. Com 5.500 associados e cerca de 2.000 empregos gerados, a Santa Clara atua hoje não apenas na produção de leite e derivados, mas também nos segmentos de produtos cárneos derivados de suínos. Quem nos traz detalhes sobre a atuação da cooperativa é o diretor administrativo financeiro da Santa Clara, Alexandre Guerra. O sistema cooperativo, e no caso específico da cooperativa Santa Clara, ela proporciona direitos iguais a todos os associados, pois estes são os proprietários da cooperativa que é deles. E todas as ações nossas, dos executivos, são em prol de benefícios aos produtores, em prol de trabalho que tragam resultados aos associados da cooperativa e familiares. Então, como por exemplo, no final de cada mês, são os associados reunidos através de um conselho eleito em assembleia, que representa todos os associados, onde a gente define os projetos, onde define investimentos, onde define políticas estratégicas, e onde também se define a produção, o valor do leite a ser pago para esses produtores com relação ao que se obteve de preços médios daquilo que se comercializou durante o mês. Então, portanto, quem toma a decisão é o próprio conselho eleito pelos produtores, pois estes são os donos da casa. E no final de cada ano, os associados têm direito ao rateio do resultado do exercício que a Santa Clara obtém. É claro que esse rateio é feito proporcional ao que cada associado movimentou com a cooperativa nos negócios que a Santa Clara tem, na parte de varejo e na parte de indústrias. Então, o sistema cooperativo é muito importante, pois ele trabalha em prol dos seus associados. E ele tem sempre a oportunidade de estar se comunicando com o conselho, com a diretoria, para que se possa tomar sempre as decisões mais acertadas possíveis. Onde aqui a gente diz que o associado tem que sempre olhar o exercício e não só o mês, até porque a cooperativa posteira deles, ela trabalha no exercício do ano em relação a todos os negócios, que é o que eles também têm direito no fim de cada ano de ser rateado entre todos estes. Além de outros benefícios mais que a Santa Clara tem, que são as partes de assistência, que são as partes de planos de financiamento próprios, que são todas linhas facilitadas, planos de saúde, que são todos planos que nós temos para que se pudesse ter esse tipo de benefício com o produtor. Além de nós termos um outro plano que, após 25 anos de sócio a Santa Clara, do capital que este formou no transcorrer de todos estes 25 anos, ele tem direito a retirar até 10% deste valor que ele acumulou, como sendo uma forma de contribuir algo mais junto à sua renda durante o ano. Então, tudo isso faz parte dos planos de benefício de um sistema que é cooperativo, que respeite e valorize os associados, por esses serem os donos da cooperativa Santa Clara, juntamente com seus familiares. A Santa Clara, com 108 anos de história, ela tem 5.500 famílias associadas. Dessas, 3.000 famílias produzem leite. E se eu multiplicar, no mínimo, por 3 pessoas na atividade familiar, daí seriam 9.000 pessoas diretamente envolvidas na atividade junto no campo. Se nós somarmos com os mais 2.200 funcionários que nós temos em todas as nossas unidades, isso então gera, assim, 11.000 pessoas. E, somando mais os distribuidores, representantes e terceiros que trabalham conosco, hoje são mais de 12.000 famílias que vivem diretamente da atividade da cooperativa Santa Clara. Então, além da responsabilidade econômica, nós temos a responsabilidade social em manter essas famílias em suas atividades. Então, isso se destaca da importância do sistema cooperativo, até porque são essas pessoas, famílias que são sócias e proprietárias da cooperativa Santa Clara. A cooperativa, como tem foco no leite, ela trabalha com a produção diária. Obviamente que nós temos dois extremos, que é os meses de melhor produção, que é os meses de março e abril, e os meses de maior produção, que é os meses de agosto e setembro. Mas, ela trabalha, então, com metas para o exercício, para os 12 meses. Onde nós temos cada unidade de negócios da Santa Clara, tem meta de faturamento, meta de resultado para serem atingidas. E, em cima disso, que a gente tem reuniões de planejamento e reuniões mensais junto aos nossos associados para poder estar trabalhando estas questões. Então, nós trabalhamos com resultados e com planejamento medindo de ordem mensal para depois se encerrar junto ao exercício. Mas, apesar dos inúmeros benefícios, o sistema cooperativo não está imune aos atuais desafios enfrentados pelo setor produtivo gaúcho. Guerra analisa como a estiagem afetou os produtores da Santa Clara. A estiagem, ela provocou para os nossos produtores uma perda de produção nesse período que mais atingiu, principalmente aqueles que usavam o animal na pastagem. E, os produtores que fizeram silagem, ele prejudicou na qualidade dessa silagem, que interfere na produção para o ano inteiro, pois ela não dá a mesma conversão pela perda de qualidade na formação da espiga junto à silagem. Então, consequentemente, nós vamos ter uma perda de qualidade na alimentação do gado leiteiro para todo ano, até chegar à silagem do próximo ano. Obviamente que ele vai ter que fazer complementos ou suplementos alimentares junto ao gado leiteiro para fazer de frente esta perda. Então, isso faz com que aumente o custo de produção. E, com relação à pandemia, o que se provocou? Nós, como temos indústria, nos provocou a perda de comercialização dos produtos ligados à linha food service, que é aqueles produtos que se vendiam para hotéis, restaurantes, lancheirias. Tudo isso houve de perda. Mas, por outro lado, o crescimento do consumo nas famílias, tanto para leite fluido quanto para queijos, isso fez com que, então, nós conseguíssemos dar o destino dessa produção, que antes ia para a food service, para este fim aí de produtos dentro do lar. Até porque as pessoas mais em casa consomem mais. E aqueles recursos que antes eles investiam para viagens, passeios, férias, ficou mais para a qualidade de vida nas pessoas dentro do lar. Então, dentro disso, se fez essa recuperação e criou-se este equilíbrio. Portanto, se conseguiu manter a captação de leite dos nossos produtores e se deu destino a toda a produção dentro desses cenários de mercado. Esta edição do podcast Correio do Povo Rural tem trabalhos técnicos de Jonatas Costa e produção e apresentação minha, Nereida Vergara. Até o próximo episódio.